Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Quem não me conhece, me chamo Débora, trabalho com Home Office em Marketing Digital. E quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o like e ativa as notificações, tá? Hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês um aplicativo pra vocês ganharem seguidores, tá? Quem trabalha aí com Adizu, ganha no Insta, siga a social, né? E precisa de seguidores, tá? Pra colocar nos seus perfis, pra colocar nas plataformas, Eu vou estar ensinando aqui pra vocês um aplicativo muito bacana pra estar ganhando seguidores, tá bom? Vamos lá, que eu vou explicar agora pra vocês qual é o aplicativo. O link pra baixar o aplicativo vai estar aqui embaixo na descrição, tá? O nome é InstaUp, você clica aqui em fazer o download, clica aqui embaixo, fazer o download do aplicativo, tá fazendo o download, tá? Aí você vai clicar em abrir, ó, aqui embaixo. Deixa eu marcar aqui pra vocês. Clicar em abrir, tá bom? Clica em abrir, instalar. Tá instalando o aplicativo aqui. Como que funciona? Abrir. Como que funciona esse aplicativo, tá? Vocês vão criar uma conta do Instagram, pura, sem foto, sem nada. É uma conta só pra você deixar pra trabalhar com esse aplicativo, tá bom? Criei aqui uma conta vazia só pra fazer o teste junto com vocês. Essa conta aqui, vocês vão colocar no aplicativo pra poder estar fazendo, né, o processo de seguir pra ganhar seguidores. Como que funciona? Você vai seguir pessoas e você vai ganhar pontos e esses pontos você compra seguidores, tá? Então, você vai vir aqui, vai clicar... Aqui, ó. Aí você vai colocar o login e a senha desse perfil, tá? Novo. Que não tem nada. Então, eu vou colocar aqui o login e vou colocar aqui a senha desse perfil. Beleza, eu botei o login e a senha. Prontinho. Já abriu aqui, confirma. Ok. Ok. Como que vai funcionar? Pra você ganhar pontos, tá? Pra você ganhar pontos, tá vendo? Você precisa seguir pessoas. E pra você seguir, o que você vai fazer? Você vai clicar... Aqui, ó. Cliquei. Sim. Só deixar ele que ele vai seguindo. Tá vendo lá em cima, ó, na moedinha? Já tô com duas moedas. Já tô com quatro. Enquanto isso, ele tá seguindo no automático. Igual um robozinho. Tá? Tá seguindo. Quatro. Seis. Você só não deixa seguir muito, senão pode bloquear o perfil e você não conseguir usar mais ele. Mas, se acontecer de bloquear, você tira esse e coloca um novo, sem problema nenhum. Ó, já tô com cinquenta e oito moedas, tá vendo? Tá só crescendo. Aí, como que a gente vai fazer pra trocar essas moedas em seguidores pro perfil de vocês? Pra colocar lá no Siga Social, lá no Ganhar no Insta, lá na Dizu, tá? Eu vou mostrar aqui agora como que vocês vão fazer pra poder colocar os seguidores, tá bom? Parei aqui de seguir. Pra você colocar os seguidores na conta de vocês, eu já tô com sessenta e seis moedas. Você vai clicar aqui em cima, vai clicar aqui, clicou, você vai aqui, ó, clica nele. Aqui em cima, você vai colocar o perfil que você quer ganhar seguidores. No caso, eu vou colocar aqui o mesmo perfil, só pra testar aqui com vocês, tá? O mesmo perfil que eu acabei de criar. Pra vocês verem aqui, o perfil tá zerado, tá vendo? Ó, não tem seguidor, ok? Vou fazer um teste aqui junto com vocês, tá? Vou colocar seguidores nesse perfil. Confirmei. Deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês. Colocou o nome do perfil aqui em cima, tá? Coloquei o nome do perfil. Aí vai aparecer o perfil aqui embaixo. E pra você colocar os seguidores, você clica aqui, ó, confirma. Confirma. Aí você escolhe quanto você quer colocar. Ó, dez seguidores é quarenta moedas. Lá em cima eu tenho sessenta e seis moedas. Então, eu só consigo comprar dez seguidores. Se eu continuasse o processo lá desde o início de seguir, eu ia ganhar mais moedas. Mas como eu parei pra poder continuar o vídeo aqui pra vocês, tá? Então, eu consigo comprar dez seguidores. Então, eu vou comprar dez seguidores aqui junto com vocês. Vou clicar aqui em cima, ó, nesse dez. Vou clicar aqui. Cliquei, ó, vou comprar dez. E pra confirmar a compra, eu clico aqui em confirmar. Beleza, já confirmou aqui. Clico em confirmar, tá? Já diminuiu lá em cima as minhas moedinhas. Vamos entrar aqui no perfil e ver se já chegou os seguidores, tá? Vamos atualizar a página aqui até chegar os seguidores. Vamos ver aqui. Vamos atualizar aqui. Olha lá, ó. Já tenho um. Eu tive que colocar uma foto, pessoal, porque não tava conseguindo colocar os seguidores sem a foto, tá? Então, vocês coloquem uma foto, tá bom? É, pessoal. Atualizando aqui junto com vocês, ó. Vamos voltar aqui. Ó, ganhei dezessete seguidores, tá? Era pra eu ganhar dez, mas eles colocaram até mais. Ganhei dezessete seguidores. Então, o aplicativo é pra você tá ganhando seguidores. Ele é ótimo, vale super a pena, tá? Você pode ir, né, usando ele. Você pode ir usando ele pra você ganhar moedas, tá? Você... Vamos voltar aqui. Você clica aqui, ó, auto fall. Deixa ele trabalhando. Ele vai só acumulando moedas, tá? Acumulando moedas lá em cima, ó. Vinte e oito. Aí, no decorrer que ele for seguindo, as suas moedinhas vão aumentando, tá? Ó, trinta. Vai só aumentando. Ele trabalha no automático. Fez a quantidade de moedas suficiente, você vai e compra os seguidores, tá? Só não usa muito, porque pode bloquear. Mas, se bloquear, você troca de conta, tá? Mas vale super a pena, porque aí você não precisa ficar comprando seguidores, tá? Mais pra frente, eu vou estar fazendo outros vídeos falando sobre o ganhar no Insta, ensinando a criar o perfil, ensinando a deixar o perfil do ganhar no Insta em qualidade alta, pra vocês estarem ganhando mais dinheiro aí no ganhar no Insta, tá? E quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o like. E é isso. Abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.